Olha, já tá aqui comigo o Alexandre, gerente da Todimo. Primeiramente, obrigado pela sua presença aqui, viu? Valeu pela visita. Como que tá, turma? Família Todimo? Tá bem, graças a Deus, Rúdio. Primeiro, bom dia, né? Bom dia. Pra você, seu programa, o Três Lagoense, né? Família da Todimo tá muito bem, graças a Deus, né? Tava vendo aí passar a reportagem da vacina, tão importante, né? A vacinação. Família Todimo lá, praticamente tudo já imunizada. Que legal. E a gente, assim, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, graças a Deus, a coisa tá andando bem. Olha, e é legal o Alexandre comentar isso justamente porque a preocupação não vai em apenas atender ou fazer a venda, enfim. Também vai com a preocupação com quem entra na loja, com os clientes. Porque a partir do momento que se vira cliente, acaba criando um vínculo. E é quase como um vínculo familiar, né? Porque muitas vezes o cliente vai, compra, volta e a obra, às vezes, leva um certo tempo, acaba criando um vínculo maior, né, Alexandre? Com certeza. Convivemos com nossos clientes durante a obra dele praticamente um ano, né? Então, desde o começo, é um cuidando do outro e assim tá funcionando. E graças a Deus a coisa tá indo bem. E é legal destacar isso, viu, minha gente? Porque eu sempre falo que mais que vender, o importante é atender, entender, atender, entender e aí fornecer. E é por isso que a Todimo tem um grande diferencial. Além das formas de pagamento, além do atendimento diferenciado, se preocupa também em te fornecer produtos de qualidade, mas que não vai onerar o orçamento, ou seja, se preocupa também em não estourar o orçamento do cliente, né? Com certeza, Rudi. Tudo cabe no bolso, né? Tem produtos pra diversos gostos e pra diversos bolsos, né? A gente costuma dizer. Então, somos uma loja muito democrática, né? Então, a gente atende todos os públicos, né? A gente tem produtos direcionados pra todas as necessidades. E a gente tá de portas abertas lá pra receber lá nosso cidadão Três Lagoinhas. Agora, meu povo, marca bem esse rosto, marca bem esse nome. Alexandre, esse é o gerentão lá da Todimo, ali na Capitão Linto Mancini, no centro da cidade. Fácil encontrar. Agora, o seguinte, sabe quando você for pedir aquele descontinho? Fala com esse camarada aqui. Quais as promoções que você parou pra gente? Bora, isso mesmo, Rudi. Pode pedir descontinho e pode pedir descontão também. A gente tá lá pra fazer sempre o melhor pros nossos clientes. E vamos lá. Estamos vivenciando o Fecha Meio Todimo, né? O Fecha Meio Todimo começa hoje, vai até segunda-feira, com grandes ofertas, grandes oportunidades. Temos preços e condições de pagamentos incríveis, né? Então, assim, tem condição pra todo o consumidor. Temos toda a loja parcelada em 10 vezes sem juros no cartão, né? Exceto o material básico, o restante da loja em 10 vezes sem juros no cartão. E também temos venda no boleto com parcela fixa em até 36 vezes. Agora, o seguinte... Eu vou dedurar aqui o Alexandre. Ele traz colinha, meu, gente. Uma colinha. Ele traz colinha aqui, porque ele não é bobo nem nada. Tem tanta promoção bacana, tem tanto preço baixo, tem tanta oferta na Todimo, que aí eu tava conversando com ele. Ah, então o senhor tem que trazer uma colinha? O que você me respondeu? Não dá pra decorar, né? Tem que trazer muita coisa. A loja inteira praticamente em oferta é muita coisa. Então, trouxe algumas coisas aí pra nós apresentar pra população. Ó a colinha do homem aqui, ó. De verdade. É tanto produto, é tanta promoção, é tanto preço baixo que ele não conseguiu decorar. Tudo bem, vou devolver a sua colinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Vai lá, vai. Fica à vontade. Olha só, ó. Dentro do que a gente tem lá, que é muita coisa, a gente destaca pra você aqui, ó. Porcelanato de grandes formatos a partir de R$44,90, né? Então, assim, tá bastante atrativo, é grande formato, é novidade, é moderno e tem preço bom. Então, telha Brasilite de 6 milímetros, R$2,44 por apenas R$74,90. A mesma telha Brasilite 3,66, é um pouquinho maior, R$109,90. Também tá com ótimo preço. Temos também bacia com caixa acoplada em cepa por R$319,90. É só chegar e instalar. E a gente tem também porcelanato Eliane 1,20 e 1,20. Esse é muito grande, é 1,20 e 1,20 pra grandes projetos, né? Pra projetos arquitetônicos modernos, de R$329,90 por R$219,90. É polido, né? É um piso super fantástico aí pra colocar aí em seu projeto aí. Temos também tinta nova coresta por R$299,90. E tubo de esgoto crona 100 milímetros por R$89,90. Com colinha ou sem colinha, vá agora mesmo pra Todimo. Leva sua listinha aí de compras que junto com a colinha do Alexandre você vai poder aproveitar todas as promoções. Gente, é sério mesmo. É que tem tanta coisa lá que eu imagino que não vai ter como decorar tudo. Então é por isso que você precisa ir agora mesmo até a Todimo ali na Capitão Linto Mancini pra conhecer e conferir todas essas ofertas, formas de pagamento, financiamento, parcelamento, boleto e tudo mais lá com o Alexandre. Agora, de verdade, vai lá, fala que você assistiu aqui no TBC agora, fala Alexandrão, eu quero aquele desconto que você falou lá na TV. Vai ter, né? Deixa comigo, promessa é dívida. A gente fala e a gente cumpre, né? Tamo junto, tá um compromisso firmado aqui no TBC. Vai pra Todimo que você vai ter desconto especial. Fala com o Alexandre, viu? Marca esse nome. Marca esse rosto aí, é pra ele que você vai ter que pedir. É pra ele que você precisa chorar. Irmãozinho, faz o seguinte, amanhã ou na próxima semana nós vamos fazer ao vivo lá da loja pra mostrar esse monte de produto legal lá. O que você acha? Combinado, combinado, porta aberta. Compromisso firmado, hein? Vamos fazer ao vivo lá da Todimo. Alô, meu comercial, vamos lá, hein? Vamos todo mundo lá pra Todimo. Um abração pra família Todimo. Obrigado, bom dia. Valeu.